Uh, frouxo! Não teve coragem de defender ela? Eu não estava sozinho. Éramos muitos e ninguém fez nada. Bando de maricas! Eu mandei você defender ela, caso acontecesse algum problema! O que eu podia fazer, Rodrigo? Se eu me metesse, o Zé Miguel podia quebrar o braço dela. E tem mais. O gerente estava certo. A víbora fez por merecer isso. Nunca mais fale assim da dona! Está bem, Rodrigo. Fala. O que eu faço? Nada, estúpido! Sou eu que vou dar a cara pela minha patroa!